Há 135 anos, teve início a história ferroviária que permanece viva no campo das vertentes. A EFON, Estrada de Ferro Oeste de Minas, celebra em 2016 135 anos de funcionamento, já que foi inaugurada em 28 de agosto de 1881. Sobre estes trilhos, desfila um patrimônio que transita entre São João del Rey e Tiradentes e atrai milhares de visitantes anualmente, a Maria Fumaça. Nós completamos no dia 28 de agosto 135 anos da EFON, Estrada de Ferro Oeste de Minas. É uma das poucas ferrovias com Maria Fumaça que ainda estão ininterruptas no Brasil e até no mundo. Nós temos uma particularidade dessa ferrovia que é uma bitola estreita, que é uma bitola de 76 centímetros. A gente tem um acervo muito rico aqui de ferroviário, locomotivas, vagões. Então, assim, é de grande importância para a região, para a cidade e para a região, esse ponto turístico, onde a gente recebe milhares de pessoas anualmente visitando a nossa estrada de ferro. A ferrovia foi inaugurada por Dom Pedro II. Quem inaugurou foi Dom Pedro II. Ele esteve com a sua comitiva aqui no dia 28 de agosto de 1881. E a partir daí, várias outras personalidades, muitos filmes, novelas, artistas passaram por aqui. E a história da ferrovia se mistura com a história de muita gente, que fez da EFON mais do que um trabalho. Eu criei margeando a ferrovia desde criança, já carregando almoço e tal. E cheguei, com muito orgulho, cheguei a chefiar as oficinas de São João Del Rey. Nós vivemos isso a vida nossa inteira, né? Era o ir e vir. Então, você ia chorando e voltava chorando. Às vezes, ia chorando de tristeza e voltava chorando de alegria. A gente trabalha transportando os turistas, né? Às sextas, sábado, domingo e feriado nacional. E a gente está há 15 anos que nós já estamos aí nessa salida aí. A gente está aí, 135 anos, né? Funcionando perfeitamente aí, graças a eles. E a gente dando continuidade nessa preservação do patrimônio. Patrimônio que é orgulho para são joanenses, como Selma, que é professora e se alegra em poder trazer os alunos para conhecer de perto o que aprendem nos livros de história. É uma das últimas maria-fumaça do nosso Brasil. E eu tenho, inclusive, trazido as crianças para a excursão. Quando eu andei a primeira vez, foi com a minha turminha. E foi muito legal, foi muito... Eles gostaram muito. E eu acho, inclusive, que é muito importante a gente manter que é um ponto turístico da nossa cidade, né?